E na série de entrevistas com os candidatos à presidência, a TV Brasil vai ouvir hoje, às 5h30 da tarde, Henrique Meirelles, do MDB. A mediação é de Roseanne Kennedy, com a participação de jornalistas da TV Brasil, da Rádio Nacional e da Agência Brasil. Quem faz o convite é o repórter Pedro Henrique Moreira. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luciana. A entrevista de hoje é com o candidato Henrique Meirelles, do MDB. São 45 minutos, de 5h30 da tarde, às 6h15 da noite, sempre ao vivo. Os entrevistadores da vez são Adalberto Piotto, aqui da TV, Luísa da Mé, da Agência Brasil e Walter Lima, da Rádio Nacional. Os 13 candidatos à presidência da República foram convidados e a ordem foi definida por sorteio. E o foco é a apresentação de propostas. As entrevistas dos candidatos à presidência você acompanha aqui na TV Brasil, na Rádio Nacional, na Agência Brasil e pela internet e também pelas emissoras públicas de todo o país. E depois você pode conferir tudo na íntegra no aplicativo ABC Play. E depois você pode conferir tudo na íntegra no aplicativo ABC Play.